Boa noite galera, quem está entrando aí, muito obrigado pela presença. Começa hoje com a música mineira, hoje vamos falar com o Sérgio Marins, grande cavaleiro aí do Brasil, grande pessoa, um cara do bem, um cara totalmente autoastral, acho que a live vai ser muito legal, preparei uma live aqui, um roteiro muito bacana, com muito conteúdo, emoção e que a gente possa sugar o máximo de informações do Sérgio, tá bom? Quando você entrar aí Sérgio, me avisa, que aí eu vou te chamar, tá bom? Vamos só aguardar ele entrar aqui, boa noite a todo mundo, vamos entrando devagarzinho. Hoje nosso tema será focado em formação de cavaleiros e cavalos novos, mas iremos falar um pouco sobre tudo da carreira do Sérgio também. Vamos aguardar só ele entrar aqui. Ele já está entrando aí, daqui a pouco ele está na área. Boa noite a todo mundo que está entrando aí agora. Agradeço a presença de todo mundo. Estamos só aguardando aqui o Sérgio Marins aparecer. Sérgio, se você já estiver aí, manda um oi aí, que aí eu vou... Já ensinei a ele, já passei a tarde toda hoje mostrando ele como é que faz. Vamos só esperar, deixa eu ver aqui, deixa eu mandar um WhatsApp aqui para ele. Ele já disse que está entrando. Olegário, ele não está atrasado não, é porque ele tem a dificuldade aí para entrar. Vamos lá, Felipe Muzi Lacerda entrando. Alô, Sérgio Marins, já está aí na área ou não? Vamos só aguardar ele entrar. Todo mundo esperando, ele está fazendo charme para todo mundo esperar ele. Boa, Sofia, vou falar ele, hein? Se chegar atrasado no reconhecimento, ele não vai poder reclamar mais. Ele já está atrasado dois minutos, né? Aí, Sérgio, aí ele apareceu. Vamos aqui. Vai conectar aí, Sérgio, é só aguardar, tá bom? Ah, estava duro aqui em chegar, viu? E aí, deu certo, né? Bom demais, tranquilo. Passei a pena, filho, eu estava me olhando aqui e não consegui fechar e acertar esse nó de jeito, viu? Mas deu certo, né? Deu certo. Está bom aí a posição ou como é que está? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Está perfeito, está perfeito. Gostei da foto aí atrás, que cavalei. É, o nosso land petter. Apesar da minha casa chamar a Maison Chonchou, né? Que foi através do Chonchou, na venda dele, que nós compramos o apartamento. Então, a casa não tem nome. Sérgio, antes de começar a nossa live, quero agradecer a presença sua, aceitar o nosso convite. Acho que a gente tem muito o que falar hoje. Eu preparei aqui, Sérgio, 35 perguntas. É pergunta demais, mas vamos fazer o que der. Estou muito feliz de conversar com você, um cara que eu sempre admirei, mas nunca tive a proximidade que a gente vai ter hoje. Pode ter certeza que aqui em Aracaju é todo mundo fã, seu. E eu quero pedir a todo mundo que estiver aí presente, que apertem aí na setinha embaixo e mandem para outras pessoas. Porque se cada um mandar para duas, três pessoas, imagina a quantidade de pessoas que a gente chega, né? Então, Sérgio, para a gente começar, a outra coisa. A gente vai fazer dois sorteios hoje no meio da live aí, Sérgio. Só vou pedir para interromper aí um pouco no meio da live para que a gente faça o sorteio, tá bom? O Ronaldo mandou o brinde dele para mim, né? Como é? O Ronaldinho, de Tempoor, mandou o brinde dele para mim, não é isso? Não deu para sorrir a dele? Foi, foi, foi. Verdade. Que não estava na live no momento e aí a gente vai ter que refazer hoje, tá bom? Bom demais, estamos aí na área. Beleza, Sérgio, vamos começar com a seguinte pergunta. Como é que o cavalo entrou na sua vida? O cavalo, não vou falar com você, eu sempre fui apaixonado por cavalo. E antes de pismo, antes de praticar o piso clássico, né? De estar montando como no piso de salto, eu sempre fui apaixonado. Eu tenho, meu pai e meus pais tinham uma propriedade em Sabará, uma cidadezinha que tem a Belo Horizonte. E eu ia para lá desde novinho para lá e sempre gostei de mexer com os cavalos, tá bom? Então, a gente chegava lá e tinha uma bacia, uma cumbuca lá de madeira. E eu colocava uma comidinha para eles ali, assoviando, assoviando como a minha avó fazia. Eu passo até hoje com os cavalos, com as minhas meninas, né? Fico brincando disso. E os cavalos vinham em mim para comer, lógico, a comidinha, mas isso aí eles vão associando, né? E aí, todo dia, da vez que eu chegava, só desse lugar os cavalos já vinham. Isso, nós fomos falando de cavalo, pangaré, pangaré mesmo, tá? Mas eu era apaixonado com aqueles cavalinhos ali e, realmente, eles preenchiam o final de semana. Eu voltava para casa cheio de carrapato, mas tinha carrapato lá, sim. Hoje em dia, os meninos veem um carrapato, acham que está com permaculota, aquele negócio todo. Se fosse naquela época, eu estava roubado. E eu voltava em festeado de carrapato, muito mesmo. Mas era bom demais, uma fase boa, época boa. Eu nunca mais vou me esquecer do meu avô lá em Sabará, dos meus pais, da minha família. Sempre reunidos nos finais de semana, os amigos iam para lá. E eu sempre com os cavalos já brincando. Lógico, depois eu gostava do futebol, adoro futebol, adoro esporte. Mas eu sempre mexia com os cavalos de manhã e, à tarde, ia ficar brincando lá na fazenda. Ô, Serginho, isso você tinha quantos anos? Ah, eu comecei na fazenda com, sei lá, sei lá, oito anos. Bem novinho, sete anos, a gente começou a frequentar lá. Mas, na verdade, eu não tenho essa data. Eu lembro da minha infância, muito, muito focada lá. E eu tinha umas histórias legais, uma das histórias muito legais minhas, das várias que eu tenho. Eu gostava de andar com os cavalos sempre no pau, mas era correndo mesmo. E os filhos do caseiro também estavam lá comigo e corriam muito. A gente pegava as estradas, que hoje eu vou lá em Sabará, enquanto a gente vai lá. e ver as estradazinhas pequenas, porque se viesse um carro, um morria, porque eram três cavalos assim, ocupavam a estrada inteira e cheia de curva. Não dá a gente ver hoje, pela percepção que eu tenho hoje. Se a gente deu, eu não ficava ali na mão com a mão com a gente, porque se viesse um carro, não dava para desviar e nunca vinha esse carro. E a gente pegava, vamos do portão aqui até assustar o Mataburro lá, entendeu? E vamos embora. Teve uma vez até, como interessante, nós estávamos na cidade, galopando dentro da cidade de Sabará, e tinha um caminhão, carroceria, parado na esquina, tá? E aí, nós viemos galopando e meu cavalo não abriu, né? Não tinha aquela perna de dentro para equilibrar. E meu cavalo comeu a curva e ele era muito pequenininho, com as pangarezinhas, ele entrou por baixo da caçamba e só ficou o meu corpo. Pum! Caí e apaguei, 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 apaguei. Não dava notícia, né? Aí, quando eu acordei, sei lá que hora que foi, quanto tempo durou isso, não sei, eu acordei e falei assim, não conta nada para o meu pai nem para a minha mãe, porque senão eles não deixam eu montar cavalo. E eu tinha um debate aqui, deu uma marquinha e falei, ah, tomei um tombinho ali, mas foi sério, eu cheguei a apagar, mas eles não ficaram sabendo, porque senão eu ia o medo de não poder montar depois, entendeu? Mas foi uma época muito gostosa. E lá, lá, depois de um tempo, depois já montamos, meu pai fez uma cancha de corrida, eu tinha uns árabes lá e a gente chamava os cavalos da cidade para fazer parelha, compartilhou com tudo, e dava uma volta, sei lá, de 300 metros, e a cidade descia para lá para fazer essa corrida, para poder apostar, e aí tinham aquelas confusões, né? Que normalmente minha mãe ficava louca, né? Isso aqui está virando um ambiente, porque ia de tudo, dentro das pessoas boas da cidade, como qualquer um que chegava lá. E os cachaceiros postando, eu vou naquele, eu vou naquele, meus cavalos eram ligeiros, ah, o carro é a marmelada, eles fazem aquilo para o cavalo, o filho do dono Amadeira ganhar, ainda era uma época boa demais, foi muito bom. Eu tenho boas lembranças do cavalo, e lá da... Ah, é o velho lá de Santana, dessa época, muito bom. Muito legal, Sérgio. E aí, como é que o hipismo entrou na sua vida? O hipismo entrou na minha vida por coincidência, né? Porque eu, com essa vontade de correr, de gostar da adrenalina ali, eu falei, mas eu quero ser joque. Eu não sabia muito o que era hipismo, o que era o quê. Eu gostava de correr. A minha ideia era essa. Então, tá bom. Vamos lá, pegamos no jornal, sei lá, apareceu um anúncio de um negócio de hipismo. Eu falei, não, ali é corrida. Vai ser uma escola de dictação, vou aprender a correr. Eu lembro que eu cheguei lá, no centro de fazenda Pampulha, ficava abaixo do Cepel, e cheguei lá, os obstáculos, e tinha um campão de polo enorme, lá embaixo. Eu falei, ali que deve ser, ali é o que dá o cacete, né? Deve ser bom demais. Aí, cheguei lá, conversando com o professor, falando, não, vamos lá, fizemos aquela primeira aula, né? E ele me levou para a pista, me fazia, porque vocês não tentam ensinar o trote, vocês não dar lote. Eu já tinha o equilíbrio bom, mas tudo dava calhado, né? E aí, eu cheguei e perguntando assim, tá bom, mas que hora que nós vamos lá correr? Falei, não, não, lá é um campo de polo, não é corrida. Falei, não, mas não vai correr ali, não vai dar uma esticada nesse cavalo? Falei, não, aqui é salto, eu já não gostei daqui, falar a verdade, não sei. Saltinho, aí eu vi o pessoal lá devagarzinho, né? Tu pulindo para lá, pulindo para cá, falei, não, não gostei. Aí ele falou, vou postar para saltar, que você vai ver. Você vai gostar, isso no primeiro dia de aula, tá? É o Jorge, famoso Jorge Balai, tem caras histórias com ele, uma das histórias, o cavalo bateu, ele foi lá, o pessoal ficou zoando nele, ah, bateu com o rabo, bateu com o rabo, o rabo do cavalo tinha uma cola bonita, ele foi lá na terça-feira, quando eu cheguei, metade da cola do cavalo cortada, ele cortou, ele já não cortou aqui, esse cavalo nunca mais bate para o exterior, ele anda zoando, ele é espetacular. Mas aí, voltando para a primeira aula, ele chegou lá e começou, me pôs para saltar, e eu vou falar que eu adorei, aquele tanto, aquela sensação do salto, né? Achei muito legal, sabe? E hoje vem a responsabilidade, por mais noção que eu tinha, não dá na primeira aula para pôr para saltar, né? Aí você é o Jorge Balai, né? você vai perder o meu desconto. E aí, ele pôs para saltar, eu gostei. E aí, ele virou para mim, ele foi, graças a Deus, racional, mas era um pouco lógico, meu pai é muito grande, minha mãe também é muito alta, ele falou, ó, você hoje está franzininho, está pequenininho, magrinho, mas eu estou olhando para os seus pais aqui, corrida de cavalo não vai ser a sua praia, porque o corredor de cavalo ele tem 50, no máximo 55 quilos. Isso aí, daqui a um ano, dois anos, você até pegou isso aí já. Então, se você gosta de cavalo, seu lugar é aqui, você gostou? Aí ele explicou para a gente a situação, eu falei, não, então estamos dentro. Aí, o que que deu? Deu? E como continuou, e várias, várias situações com o Jorge Balai, foi realmente muito bacana. Eu vou falar um pouco do Jorge Balai, professor, e acontece muito, professor raiz no último grau, tá? A gente vê a meninada hoje, vendo escolas, é lógico, tem que se preservar a segurança e tudo, mas tem muito menino, Para nós, tem muita onda de menino, geração da noninha, que eles chamam, né? Os meninos hoje estão no tela para danar, né? Eu vou falar que eu tenho escola, eu sei como é que é. São poucos, mas assim, mais filhos. E o Jorge me passou muito isso, eu vou falar com você, que outro dia, eu encontrei com ele, eu tive o prazer de encontrar com ele, o Pelé, que é outro grande mestre das escolas de equitação, eu gravo um carinho muito grande, e gratidão, pela pessoa, pelo profissional que ele nos ensinou, tudo que ele nos ensinou, foi um profissional, um professor da base ali, muito legal também que eu passei com ele, mas o Pelé me deu o prazer de ir lá visitar o Jorge, hoje não está numa situação boa, sabe? Entrou num caminho errado, sabe? E nós tivemos lá o prazer de ir lá, encontrar, falar para ele, para mudar o caminho, tudo, e foi muito interessante, foi muito bacana, eu me emocionei muito no dia que eu estive lá, porque realmente, você vê o seu passado ali, e vê aquela pessoa que, poxa, não seguiu o caminho legal, né? Seguiu outro caminho que não levou a nada, né? Eu conversamos bastante com ele, e se Deus quiser, Deus vai encaminhar o caminho dele legal, para tirar desse caminho ruim, né? Ô, Serginho, já estão falando aí da nossa dupla de cantoria, né? E tem surpresas, tem surpresas aí. Mas eu queria abrir com um dueto, já vai desde o final que eu seguro a galera, né? É bom, né? É, tem surpresas aí durante a live. Serginho, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que nas categorias de base, pelo que a gente conversou um pouco, você saltou um pouco essas categorias de base, mas eu não sei se você tinha muito talento ou era muita dedicação. Fale um pouco aí para a gente mostrar aquele vídeo que está aqui guardado. Você gostou do vídeo, né? E o vídeo, poxa, é do meu passado, né? Na verdade, a gente, além de ser, eu aprendi a montar na fazenda e era tocar assim até hoje. Eu tenho que ir para o policial o tempo inteiro que vira e mexe. Eu estou me banaçando ali, não é? Eu não sou aquele cavaleiro mais classe. Tenta ser o máximo que eu consigo, o máximo que cada vez, cada treinamento que eu já fazia vai evoluindo. Mas vocês vão ver no vídeo aí que era tenso o troço, porque realmente era muito raiz. Olha aí o vídeo, olha que pesado. Olha a suavidade da montada do cliente. Muito suave. É boa demais, gente. Isso aí, para mim, era o máximo. Eu estava numa Copa Cepel saltando a prova de 1,20m, entendeu? Eu estava assim, puta, eu estava me achando, né? Eu era no meio dos caras ali, sabe? Foi realmente um momento único para mim, naquele momento da minha carreira, entre aspas, né? Olha a suavidade no duplo, gente. Olha que lindo. Meus alunos não veem muito esse vídeo, não. Ele estava assim, ah, ele fica me reclamando lá da gente, olha lá, não sei o que é. Esse cavalo é o santo, né, Serginho? Não, o santo não. Sabe qual é o nome dele? Dois sonhos. Olha lá, alegria, alegria. Mas eu vou falar com você que ele era como a gente tinha, mas não tínhamos muita oportunidade. Ele era bufador no último grau, no último. Então, terminar essa pista aí de um metro e vinte para ele com a vitória. Então, era desse jeito, era mais garra. Isso, graças a Deus, eu sempre tive muito vontade, essa pegada. É lógico que eu achava que ele estava bom, mas tinha muita coisa para melhorar, né? Ô, Serginho, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a dedicação, sobre a melhoria na base. Isso a gente vai discorrer um pouquinho mais no decorrer aí da live. E eu queria saber como é que foi a decisão de você se tornar profissional, né? Do hipismo. Como é que foi essa decisão aí? É, na verdade, não foi boa a decisão, não, né? A gente, é uma história também bem das minhas histórias, né? Quem está estudando sai um pouquinho da live, vai ver a televisãozinha, daqui a pouco roda. Não são ótimos conselhos, mas faz parte da vida da gente, né? A gente não pode se envergonhar. do que a gente já fez, a gente tem que aprender com os erros. Eu, graças a Deus, eu aprendi com tudo isso e procuro passar para minhas filhas, mas isso é uma história, isso é uma história na vida da gente. Certo ou errado, a gente fez, né? Mas como é que foi o início do profissionalismo? Eu montava no CPL e tinha uma turma muito grande lá e o sonho nosso, o que que era? Participar da equipe CPL, o Abis, CPL Macolab, entendeu? Era o sonho da vida da gente. E um belo dia, o Vitor Teixeira, que é meu mestre, que é realmente a pessoa que eu devo respeito, consideração por tudo que, por todas as portas que ele abriu, pelos conselhos e as instruções que ele já me deu e por continuidade até hoje. É um cara que eu realmente reconheço como um cara diferenciado, que mudou realmente a minha maneira de pensar no hipismo, de ser profissional, de passar as coisas com firmeza. eu posso ser esse brincalhão aqui, depois de sair da pista, mas quem tem aula comigo, quem monta comigo, sabe que entrando na pista ali, o caminho tem que ser outro, senão a gente não consegue. Se for naquela farra que eu ia ali, era uma farra aquela farra que eu ia ler. Eu gostava muito da bagunça e ali era mais uma bagunça das minhas, mas não é o caminho. Mas aí vou voltar ao caso do meu início da minha profissionalização. O Vitor me chama para ser da equipe Cepel. E, poxa, era tudo que a gente queria. Na época tinha equipe Cepel, equipe Coca-Cola e a FAP. Eram as três equipes ali que bombavam. E tinha o Caio César ali, o Reynoso ainda também montava em São Paulo, que não tinha uma equipe, eram eles mesmos que eram os feras também, Marcelo Blesma, Vinícius, já estava na Alvinista, da equipe Coca-Cola, mas as equipes fortes eram essas três. E era o sonho de todos nós participar da equipe dessa. Outro dia, não sei se o Gui de Cianto está aí, outro dia até brinquei com ele e falei assim, Gui, você era tudo que eu sonhava ser quando crescesse, era você. Você estava ali da minha idade, já montando ali o Rodan, a equipe Coca-Cola, era o sonho nosso e estaram levando aquele. E aí eu tive a minha oportunidade de entrar para a equipe Cepel. Falei, nossa, só quando é que eu estava? Eu estava no terceiro ano científico ali, último ano para poder, lógico que tem quarto ano hoje, não tenho certeza, mas é o último ano para chegar no vestibular e na faculdade. E aí a tentação foi grande, a tentação foi grande e no meu colégio, por nós já sermos teoricamente responsáveis, eles nos liberavam ali no meio do intervalo da aula para poder fazer o lanche fora da escola. como nós já estávamos em pré-faculdade, você tem que entender que aquilo é uma prisão, você pode entrar e sair a hora que você quiser. Então, a ideia do colégio era essa, você entra e sai, quando você quiser e a porta acabou. O que eu fazia? No início, depois foi piorar, no início, eu entrava, assistia os dois, três primeiros do horário, de novo intervalo, te bomba, não aguentava, estava só sonhando com os cavalos e, pum, chegava no CTL. E aí, o Vitor Marquinhos também, que é um cara também, eu devo toda a consideração e aprendizado de tranquilidade, de saber a hora de chegar as coisas, é um cara também fenomenal, que era também o mestre meu ali, você já está aqui, você não está vendo isso a tarde, aqui na escola? E ele ficava ali, não sei se você perguntava para eu perguntar, não sabia que eu estava enrolando, aí comecei, né, a fugir na hora do intervalo e do CTL. Aí, meu filho, chegou um tempo já que eu já estava meio chutando o balde, eu já montava, eu descia do carro ali e, pum, já ia para o CTL. Conclusão, tomei bomba, né, tomei bomba no terceiro. Nunca tinha tomado bomba, nunca fui um excelente aluno, mas eu nunca fui o cara de fazer recuperação, de dar trabalho demais. E eu sabia, porque lá em casa, talvez, o único que tinha a perder era eu. Por quê? Como é que funcionava o sistema? Perdeu o médio, perdeu o cavalo. Então, não podia perder o médio de jeito nenhum. Imagina ficar dois meses no bimestre sem montar. Não existia essa situação, essa possibilidade. Então, eu estudava tudo que eu podia para poder. Não, não. Não falava que eu era brilhante, não, mas eu estava sempre ali na condição boa. E aí, nesse terceiro ano, eu nem puta, chutei o pau da barraca e desapareci do colégio. Só que eu era um dos caras mais, ali, que eram os máximos, escola, paraná, paraná. Chegou a hora da formatura. Todo mundo formando, paraná. Eu era muito amigo do pessoal do colégio. E aí, o pessoal, Sérgio, puta, melhor lugar para fazer a peça de formatura era o que eu estava fazendo. Lá em Sabará, no Arraial Velho. Lá no Arraial Velho. E como é que eu vou fazer a peça de formatura se nem terminar o terceiro, como é que eu vou fazer isso? Aí, o pessoal, não, mão de bola. Ninguém conta que você largou, ninguém conta que você... Quando um comemorar a final, você está formando. Você vem até aqui com a gente. só por causa desse pequeno percalzinho no final, nós vamos largar você na formatura? Vamos embora. Conclusão, testão nessa barata. Banda, Week 90, aquela banda bacana que era uma dos amigos nossos, tocando. Eu já subia no palco e já cantava e fazia aquela bagunça toda, né? E aí, fizemos a peça super da festa lá. Brinde, aquela brincadeira toda, né? E aí, meus pais, parabéns. E todo mundo devia olhar para ele e falar assim, puta, que que é isso? Nesse cara que tem noção de nada. Aí tudo uma brincadeira e formei, formei. Aí depois eu acabei conseguindo me formar, sou formado em administração de empresas hoje e lógico que a gente fez assim, mas acaba, chega uma hora que a gente tem a noção do que precisa fazer, consegui fazer o curso à noite, não era uma faculdade mais difícil, apertada, para conciliar com os cavalos, mas continuei, acabei me formando e continuei no Cepel, ali na equipe do Cepel, vivenciando aquele sonho, aquela áurea ali de estar participada e ter o casaco da Marcolab, sabe? E aí, uma coisa que toda pessoa gosta, quanto mais um jovem, né? E tive, em bons momentos, um cavalo que eu nunca mais vou esquecer, o Ribô, um cavalo que eu fiz desde novinho. E é, já é, como é que é a sina, né? É lógico que daquele vídeo para o tema passando, a gente vai tentando melhorar. A minha mãe contando aqui, agora está sabendo as coisas. ela está mais ou menos, né? Olha isso aí. Mas vamos lá. Aí chegou o... Onde é que eu estava? Minha mãe me tirou a concentração aqui. Não, aí você estava falando... Eu estava contando na equipe do Cepel, o Ribô, o cavalo que eu estava falando, como é que é as coisas, né? Eu comprei esse cavalo do Pelé, do professor da escola lá, que formou Bernardo, formou os cavaleiros que vieram do Cepel e todos ali, entendeu? Vários cavaleiros, até hoje, Ricardo Moura, Bernardo, Murilo Tartone, o que vai ter mais? Tem muita gente ainda. Fábio Sartre, acho que passou por ele também. Mas aí, peguei esse cavalo com o Pelé saltando baixinho, 90 centímetros. Não é que eu, com meus 18, 19 anos, levei o Ribô para o grande prêmio, sabe? Então, é muito interessante. Talvez foi o meu segundo cavalo, eu tive o Pioa, que foi um cavalo assim, que marcou para a minha base, o Dois Sonhos não era meu ainda ali, eu não tinha cavalo ainda, era confuso. Meu pai não era dos mais apaixonados com o cavalo, achava que era besteira, que não deve seguir a carreira, dentro do profissionalista falando, que não é uma carreira que ele gostaria para o filho dele. Meu pai, graças a Deus, tinha condições boas, mas não apoiava justamente para não dar essa abertura, que ele sabia da paixão que eu era e tinha um pouco de medo de eu enveredar para o lado que eu enveredei, né? Então, acabou que minha mãe, que ajudava ali nos bastidores, comprando os cavalos meio com as poupanças dela, me comprou o Quioa, o Quioa, eu vendi o Quioa e comprei esse Ribô, e aí eu peguei esse cavalo desde novinho, é lógico, não tinha nenhum quinto do conhecimento que eu tinha hoje, mas eu falo assim, que raça e vontade eu tinha, não é o suficiente, é lógico, o Ribô era um cavalo diferenciado, vamos falar dos níveis de cavalo de hoje, era um cavalo que se estivesse hoje, era um cavalo realmente muito, muito bacana, tinha na época lá, o My Way, que foi para o Panamericano depois com o Marcelo Thiago, que eram dois cavalos que andavam juntos sempre ali nas provas, naquela época, na série principal, para você ter uma ideia, tinham 15 concorrentes, 15 cavaleiros no Brasil, e eu com meus 18 anos eu estava ali para a Ventura, é lógico que eu estava passando meus perrengues, minhas dificuldades, mas eu cheguei a pular um brasileiro de sênior com ele, com 18, 19 anos, fiz zero na caça, 8, 8, 8 e 4, um brasileiro de sênior, para um moleque novo, com o cavalo que ele fez, foi, imagina na minha cabeça, para mim, e aí nisso aí foi, começando, minha carreira como profissional, eu vou falar com você que teve um intervalo que eu fui trabalhar com o meu pai e eu parei como profissional, e é uma parte meio, quem sabe, foi uma parte meio difícil, porque, não que eu larguei o cavalo, mas eu, quando eu virei um amador, meu pai tinha as condições, mas chegou uma hora que você vai, poxa, eu estou na idade, eu formei administração, eu já estou na idade que madura, eu tenho condição de assumir, ajudá-lo, pelo menos, nos negócios, e aí eu fui para os negócios da família dele, nossa, e depois teve uma separação muito, muito conturbada entre ele e minha mãe, e acabou que, nessa situação, não que eu pendesse para um lado, mas acabou de, degringolou um pouquinho ali a situação, sabe, e eu voltei para o cavalo, acho que, sabe, mais que vem para bem, né, eu acabei voltando para o cavalo, que quando eu vi aquela situação toda, muito tensa, muito, quem, 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 quem me desciou, sabe, as dificuldades que foram, e consegui superar, tá, conseguimos virar, eu voltei para o cavalo, passou isso tudo, eu tive a oportunidade, dentro da Vila Olímpica, pegar o telefone e ligar para o meu pai, antes que eu não falava com ele, sabe para que eu liguei para ele? Para agradecer, agradecer o que? Agradecer a dureza que ele deu na minha vida, então, se eu estava ali, vivendo um sonho limpo, superando, em diversas situações, para estar ali, foi do aprendizado que a vida me deu, e indiretamente, que as situações ali, com ele, com a minha mãe, foram me fazendo, e aí eu liguei para ele, e agradeci ele demais, por tudo, poxa, meu pai, me deu muita coisa, não era a vida que ele sonhou para mim, mas eu estava mais feliz que tudo, de estar ali, e de estar na profissão que eu estava, de superar, então, e foi bacana, porque, depois daquilo tudo ali, quando eu voltei de lá, o que eu encontro? Toda a minha família e ele, junto de novo, minha mãe e ele, meus irmãos, minha família, sabe, tive a oportunidade, de quebrar aquele gelo, entre todos nós, graças a Deus, meu pai, eu não estava aqui mais, mas eu tenho certeza que, ele foi, com o perdão de todo mundo, com a união de todo mundo ali, e foi muito, muito importante hoje, para mim, eu conseguir, saber que, que nós superamos tudo isso, e que, ele está descansando, junto do senhor, tranquilo, e com esse perdão de todos nós. Perfeito, Sérgio. Vamos lá, vamos tomar uma aguinha. Emocionante demais, Sérgio, e sempre uma história de superação, por trás de, de tantos títulos, e é interessante, o hipismo brasileiro, é muito carente disso, de a gente conhecer, os nossos ídolos, a fundo, e tanto que eles passaram, para poder chegar, onde vocês chegaram, onde vocês estão, e ainda vão chegar, né? Sérgio, vamos continuar aqui. Diga, vamos lá. Oi, você recuperou? Tá bom, bora, bora uma vez. Chega a internet, ficou ruim um pouco, é isso, de tanta emoção. Tá ruim, tá bom, tá bom? Tá voltando, na hora que começou a ficar muito emocionante, ela deu uma cortada. Aí tá bom, tá bom, tá bom. Sérgio, um beijo, para minha mãe, que é, ela foi pai, mãe, tudo, e até hoje, agradeço demais por ela. Viu, mãe? Estou vendo aqui as mensagenzinhas dela, é emocionante para todos nós, mas nós esperamos, graças a Deus, estamos bem hoje. Isso aí. Perfeito, Serginho, quem eram suas inspirações nessa época que você se tornou profissional, além do Vitor Alves Teixeira? Quem eram os ídolos aqui no Brasil? Eu vou falar com você que era o Vitor e o maior rival dele, o Espírito de Azevedo. A gente vivenciava Cepel, a gente era Cepel, é igual Atlético Cruzeiro aqui, aí é Recife, esporte, esporte, quem é? Santa Cruz, não é isso? no Sul é Inter e Grêmio? Sim. É Vitor Teixeira e Luiz Felipe de Azevedo. E a gente vivenciou essa guerra, entre aspas, que era a guerra dentro da pista, lógico que tinha os embates ali, mas hoje um é super amigo do outro, e nessas diferenças aí que se crescem, os dois, acho que um superou no outro, fizeram dos dois os gêneros que os dois se tornaram, mas no mesmo jeito que eu tinha aquela admiração, pelo Vitor, eu via no concorrente dele uma admiração muito grande, porque era um, era o outro, é lógico que tinha o Caio, tinha, igual falei com o seu Vinícius, tinha o Marcelo, tinha o Reynoso, sabe? Tinham outros também que despontavam, mas a guerra era dos dois, a guerra mesmo, e os dois eram os caras. E, poxa, eu vi aquilo ali e queria ser aquela competitividade, eu vou falar com o C aqui, eu vou falar com o Perdício, não. O pessoal tem fama de ser o SST, aqui no Panamá, que, na verdade, eu tenho um foco muito grande, eu tenho a competitividade aí de mim, mas eu sei a hora de eu conseguir isso, sabe? Eu vou falar com você que eu tenho aqui nas minhas mãos, aqui nos meus cavalos, é tiro de botoque, eu tenho uma bala, eu não tenho 10, 20 cavalos na cocheira, se quebrar em 5, daqui a pouco repõe 5, não tem essa oportunidade. Meus cavalos são ali, feitos artesanalmente, entendeu? No dia a dia. Eu tenho que cuidar, eu tenho que programar, eu tenho que ver onde é que vai chegar, eu tenho que fazer o negócio direitinho, porque eu não tenho uma fábrica atrás de mim, entendeu? Então, eu tenho que dar, os meus títulos têm que ser certeiros. Então, é lógico que tem hora que vai lá, porque você tem hora que vai nesse esquema de... excesso, tudo? Mas eu tenho ali a competitividade de mim, só que eu quero usar ela na hora que eu preciso, que vale a pena também. Eu não vou, eu tenho pra mim, eu não vou ficar correndo nas provas de 25, 20, 40 ali. É lógico que eu vou fazer um empate num ganho de prêmio, num ganho de GP. E meu cavalo, poxa, eu faço um treinamento em casa, que tem que pensar de fazer uma curva, tirar um lance, fazer outro, entendeu? Eu pego um sujeito de prêmio do Chuim ali. São os dois pesos mais rápidos que tem no Brasil. E eu levo sempre meus cavalos, eu tenho meus tirinhos setos lá, eu cheguei lá três vezes já, entendeu? Então, não é à toa, não é por acaso. Porque agora eu tenho que escolher, pô, nas provas, eu tenho que escolher o que vou fazer com meus cavalos, eu tenho que escolher os tiros certos ali pra poder. Então, é nisso aí que se confunde. Mas essa competitividade que eu via neles, eu tenho nem de mim. Eu gostaria de ter 10, 15 cavalos aqui na cocheira, ter cavalos de velocidade, ter cavalos de prêmio, poder escolher. Mas não é a oportunidade que eu tenho. Então, eu tenho que fazer com o que eu tenho. Então, eu tenho que formar meus cavalos e, de vez em quando, ali, quando tiver nada na boa, eu vou lá e vou te ver o certo. É o que eu procuro fazer algumas vezes, graças a Deus, tem dado certo, né? Então, nesse sentido aí, esses dois caras aí, realmente são referências pra mim. Admiro eles demais da conta. Eu sou muito amigo de todos os dois até hoje. E são caras que realmente formaram a minha geração, não só a mim, mas eu acho que a minha geração toda tem que vender muita coisa neles. Os caras são bons. Tadinho, enaltecer a presença aqui de um dos filhos dele, né? Luiz Felipe está aqui. Lá na Europa já são mais de meia-noite e ele está aqui presente. Esse é o outro cara que parceirão. Ele fez uma live aí com o Marcum. Eu fiquei impressionado com a história deles. Eu não conhecia, né? Nós cavaleiros mais novos, assim, não tínhamos esse conteúdo e estou impressionado com a equipe deles, com a história deles. Muito, muito emocionante. Superação do trabalho. E união, né? Da família. Muito legal. Ele falou da Selene ali. Eu achei que legal ele falar da Selene ali na live dele. E as pessoas que ele mais admira. Mas é exatamente isso aí. É a família reunida com o mesmo propósito, né? Eu vejo lá. Hoje em dia não tem muito lá mais, mas já fui muito na casa dele. E você vê, cada ano que eu ia lá, você vê crescendo, você vê crescimento, você vê dificuldades, você vê problemas, lógico. De repente, neguinho chega lá e fala, nossa, o Filipinho está bombando a equipe. Não, esses caras ralaram demais. Ele, o Nelton Marconi, o Sábio Unidos, nós vamos ter um final de falar dele, que é um cara também espetacular. Nada cai por acaso, gente. Em cima de trabalho, em cima de correr atrás, de superar as dificuldades, entendeu? Então, quando eu vejo ele falando ali da Selene, da família reunida, do menino montando, eu fico aqui... Tem que tomar cuidado, vamos começar a chorar de novo. Puta que esse cara não está chorando. Tem que rir dele, então chora. Mas, poxa, minha família é maravilhosa. Minha esposa não é do meio. Tem muita gente que não conhece ela. Eu falo assim, poxa, o Marinho está sempre sozinho nas provas e tudo. Vocês não têm noção do que é aqui em casa, o espelho que eu tenho aqui em casa, com a Julinha, sabe? O apoio dos bastidores, na IPC, olhando tudo, cada detalhe, cada coisa minha aqui, entendeu? Bom, Serginho... É maravilhoso a gente ter isso e ter os filhos juntos da gente montando. Ô, Serginho... A Marinha Fernandinha também. Então, eu vou aproveitar esse momento e passar um vídeo aqui que eu fiz para você, tá? E aí, vamos ver isso aqui. Falar de Sérgio é falar de alegria. O Sérgio é uma pessoa extremamente alegre, otimista, de muita fé, muita esperança do amanhã e caridoso, extremamente caridoso, generoso com as pessoas em volta, com os tratadores, com os alunos e, ao mesmo tempo, extremamente exigente. Quem não conhece esse lado do Sérgio é porque nunca teve aula com ele. Ele é extremamente exigente. Eu acho que é porque ele acredita mesmo que a pessoa tem sempre o melhor para dar. Eu acho que ele quer alcançar isso e eu acho que isso é o segredo de uma boa profissão, né? Você querer sempre primar pelo melhor. E primar pelo melhor não é ser o melhor, não. É dar o melhor todos os dias. Eu acho que ele sai de casa querendo o melhor todos os dias. O melhor das pessoas, o melhor dos animais, o melhor dos alunos, os profissionais que estão em volta dele. E ele é assim sempre. Ele é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Nasceu para isso. É apaixonado pelo que faz. Ama todos os dias a profissão dele. Muito feliz e muito grato às pessoas que contribuíram ele também ao longo desses anos de profissão. E sempre busca muito o perfeccionismo mesmo. Acho que esse é o grande segredo dele. Esse é o grande segredo dele. Ele quer o melhor, ele aspira o melhor e busca o melhor. Mas com leveza. Que eu acho muito interessante. Porque o atleta que lida com alta performance ele deve ter um peso de resultados. E o Sérgio não tem esse peso. Ele é uma pessoa leve. Ele quer a vitória. Mas ele curte mais o processo até chegar à vitória do que a vitória em si. Ele pensa nela, quer, ele tem vontade dela todos os dias. Mas ele é leve. Se ela não vier, ela vem de uma forma mais leve. Ela sempre traz um aprendizado. Ele sempre sai das provas com esse pensamento. Então acho que isso é o mais interessante nele. É o que ele curte o que ele está fazendo. Ama o que faz. E acho que ele não viveria sem. É isso. Um abraço. Até eu chorei quase aqui. Está igual aqui potencial. E olha que eu já tinha visto esse vídeo três vezes. E ainda veio um cisco aqui no olho. Mas é isso mesmo. Julinha, beijo. Ela e minhas duas pequenininhas, sabe? Mari e Fernandinha. É tudo para mim, sabe? Não tem nada que estupendo. Chegar em casa e encontrá-las. Eu lembro quando eu cheguei do Sul-Americano, tinha uma medalha de todo tamanho desenhada para elas. Papai ser o número um para a gente. E cada situação aqui que a gente vive, é bom demais. Você ter o prazer de voltar para casa todos os dias e encontrar a família, entendeu? É maravilhoso. É só agradecer a Deus por ter colocado a Juninha no meu caminho. Muitas pessoas perguntam assim, não, Sérgio, você melhorou por causa da Juninha. Eu falei assim, não. Eu melhorei para encontrar uma pessoa igual a ela. Porque as pessoas boas encontram pessoas boas. E eu vou falar que eu tinha muitos erros. Eu já fui casado anteriormente. Fazer muita besteira. Não tinha noção da besteira que eu estava fazendo. Porque quando você não tem discernimento, você não sabe o que você está fazendo. Só que você vai no caminho de erros e vai se superando com as situações. E, graças a Deus, eu não tive um tempo ali, um sabático, né? Uns dois anos ali, que me amadureceram e que me mostraram que se eu não mudasse o caminho, eu não ia mudar as... as vendas de ações. Eu ia até continuar recebendo de volta aquilo que eu estava. Você não vai plantar abacaxi e colher flor, rosas, entendeu? Você pode até colher rosas, ter os espinhos, mas são rosas, entendeu? Eu tenho dificuldade com elas também, com ela, como todos têm. Não é o Mário Rosa todo dia, não, mas a gente amadureceu, eu amadureci, e ela também, que tem um segundo isolamento. E a gente entendeu que a gente tem que valorizar as qualidades e trabalhar um com outras dificuldades. E é bom demais ter minha família. E o que ela falou ali, voltando ao cavalo, sair do arquivo confidencial, voltando ao cavalo, é exatamente o que ela falou. Eu curto o caminho da conquista, é o caminho que a gente percorre para poder chegar no resultado final. Então, o caminho da conquista tem que ser mais importante até do que a própria conquista. A conquista é lógica. É quando você coroa um trabalho, uma situação, uma realização. Mas, se você começar a curtir os caminhos, os pequenos passos que você dá, você tem várias pequenas, entre atos de vitória, no meio da caminho. E mesmo que você não encontre o ápice, que você não chegue no topo daquilo que você deslunda, acho que tem que pensar alto, tem que sonhar alto. Eu sonhei alto na minha vida, sonhei para a Olimpíada um dia. Puta, eu estava com a Olimpíada um dia. Como? Não tinha patrocinador, não tinha nada. As coisas apareceram, entendeu? Sonhei, cheguei no sul-americano para fazer onda. Sonhei em ganhar. Uma hora eu cheguei lá e sonhei. Por que não ganhar esse troço? Eu falei, pô, mas... Sonhei. Por que não? Era improvável demais, mas cheguei e consegui. Entendeu? Então, é isso aí. É curtir. E, de vez em quando, você chega no ápice. Mas, se você não chegar no ápice, foram tantas coisas boas naquele caminho e já está... Você já está sendo realizado. Eu sou realizado nas minhas conquistas, nas minhas pequenas vitórias, sabe? Não preciso ganhar um grande prêmio por mês ali para ganhar, mas o que eu ganhei foi uma glória, satisfação enorme, um orgulho danado. Um dia eu fui lá na Ípica, lá eu parei uma parede, lá eu coloquei o rol da fama, pedi para os clientes colocarem... me trazerem algumas fotos, algumas conquistas, para a gente fazer um rol da fama lá. E eu fui fazer, tinha um cantinho lá que eu fazia, vou pegar minhas coisas na internet, vou pesquisar, vou tentar imprimir, colocar meus quadrinhos. E aí, quando eu acabei de colocar aquela parede, eu parei, eu limpo aquela parede, falei, cacete, bicho. Como é que eu consegui? É muito mais coisa que eu imaginei, sabe? De chegar muito, muito, muito mais. Eu sonhei, mas eu juro para você que eu não sou aí tão alto. Então, é quando você vê aquelas alinações de coisa ali, eu falei, poxa, bacana. E quando mais você vê, eu estou em 51 agora. Tem muita coisa para acontecer ainda, sabe? Que eu estou entusiado no D&R, até hoje, tomando meus carvalhos ali com vontade de melhorar, de aprender, de ver as lives do pessoal aí que faz montada, e pregar uma coisa, prestar uma coisa ali, prestar uma coisa ali daqui, e agregar aqui o que eu já tenho, e tentar formatar uma coisa melhor ainda, tentar fazer melhor. Como é que eu posso fazer diferente? Eu estou com a cabeça muito aberta. eu tenho minhas técnicas, minhas ferramentas que dão certo, mas o que vai agregar uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e aí vai melhorar, né? Isso aí. Perfeito. Marins, uma coisa que eu, particularmente, admiro bastante, eu acho que todo mundo admira, que em qualquer esporte, às vezes, um cara faz o gol lá, e é uma vibração total. Eu percebo que alguns cavaleiros, eles deram um grande prêmio, até aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar, e eles não comemoram, velho, fica aquele, sabe? E você não, você faz um zero, chama a galera, e bate no cavalo, e isso, eu acho que falta um pouco no nosso esporte, para as pessoas, até que não entendem, ou que entendem pouco, mas que estão ali por emoção, participem daquele negócio. Você e o Cezinha são exemplos disso, vocês deram um grande prêmio, é uma alegria, é um gol que vocês fizeram, isso é uma coisa que eu admiro bastante na sua trajetória aí. É isso que eu falei para você, a cereja do bolo, então, na verdade, são as pequenas vitórias, mas quando você chega naquela, você fica muito feliz, entendeu? E eu vou falar com você que vitória não é o primeiro lugar, puxa, quantas vezes eu fiquei no segundo, eu tive no indoor, eu não ganhei o indoor até hoje, já fui no segundo e no terceiro lugar, já fiz dois podes no indoor, e não ganhei ainda. Puxa, mas eu fiz naquele segundo e aquele terceiro lugar, parecia uma vitória para mim, lógico que fosse, a reação era melhor ainda, mas, puta, foi bom demais, sabe, é um concurso espetacular, por que não curtir aquilo, sabe, por que não trazer aquilo ali como um resultado, uma vitória, então, a gente tem que saber curtir, poxa, porque a gente trabalha demais, a gente rala demais, e a gente muito mais, não vou falar que a gente perde do que ganha, a gente tem muito mais resultados que não são a vitória do que a vitória, entendeu? porque se a gente começar a trabalhar as derrotas como se não fosse derrotas fossem previsadas, você começa a chegar em casa e falar assim, poxa, peraí, passou o final de semana, passou o concurso, o que eu tenho que fazer? Então, é aprender aquilo ali e tentar sair daquele final de semana, pô, tudo horrível, não, não foi tudo horrível, teve alguma coisa que me levou a ter aqueles resultados que não foram tão bons, não é que eu posso melhorar, o que é? Parte clínica, parte veterinária, parte técnica, condicionamento, o que é? Então, são evoluções que não param e a gente tem que trabalhar isso direto, agora a gente vai falar um pouquinho, porque a gente conhece aqui, a maioria do pessoal, principalmente os novos, conhecem você no salto, na modalidade salto, mas a gente sabe que você já foi para a Olimpíada e já saltou mundial na modalidade CCE, que é o concurso completo de equitação para quem não conhece, queria que você falasse um pouquinho, pode ser resumido ou não, você que escolhe, para que a gente fale um pouco dessa parte aí, do CCE na sua vida. Eu vou pedir para não ser resumido, porque o CCE mora aqui no coração do Maida, porque na verdade foi a minha mudança de concepção, a minha mudança de visão do esporte para a Olimpíada do CCE. E eu vou falar com você que eu já era um cavaleiro, não era um cavaleiro top do salto, olha aí o Rally, cavalo que me levou para a Olimpíada, era coração puro, sabe? Era um cavalo realmente de suas deficiências técnicas, mas tinha muita raça dentro dele, muita vontade de fazer, era um cavalo limitado, se fosse pensar no equipamento de hoje, pelo menos rápido de tempo, mas com a garra, com a vontade de fazer, impressionante, sabe? Um cavalo realmente diferenciado, um cavalo que eu vou agradecer a vida toda, colocar ele no meu caminho, agradecer não só o Rally, mas o Lincoln, da equipe LF, o Filipão e o Lincoln, foram as pessoas que me levaram para o CCE, então a equipe LF, Lincoln Fernandes, Luiz Felipe, e através do Lincoln ali, depois nós desenvolvemos mais no esporte, eu fui até vir aí para o salto, por causa do Lincoln, eu falei, vamos comprar dois cavalos aí no QH, e de cara nós compramos quem? Show Show e Valudac, sabe? De cara, de primeira, primeira mão de cavalo de salto, nossa, e aí foram dois cavalos espetaculares na minha vida, nos concursos, o Show Show foi um dos cavalos mais vencedores do mundo. Ô, Serginho, Serginho, só se interrompendo, quem está aqui na nossa live, ao vivo aqui, é o Rui Fonseca, né? Ah, o Rui é, é o nosso, é. Nosso grande representante aí do Brasil, é o CCE. A turma do CCE, gente, eu tenho um carinho muito grande, não só pelo esporte, quanto as pessoas ali, sabe? São pessoas que eu realmente aprendi a admirar, aprendi a gostar, volto a falar com você, eu estava no RIC, acabou me enrolando, quando eu fui sair do salto e fui para o CCE, pô, você está dando, passo para trás, cara, você vai mexer com aqueles índios lá, pelo amor de Deus, para lá, para lá, puta, foi onde eu aprendi, eu aprendi a trabalhar o cavalo, eu aprendi a preocupar com a postura, eu aprendi a você se conectar e começar a descear o cavalo, não só na pista montada, oi? Não, pode falar, pode falar. Não só montado, mas você vê o cavalo como um parceiro seu, porque se o cavalo não for parceiro seu ali, não vai, sabe? Você tem que estar conectado com ele, não só na montada, mas você, você, conhecer seu cavalo de verdade. Então, a experiência do CCE é uma experiência realmente incrível para mim, são, são, tecnicamente, inigualáveis, pessoas que eu, que eu aprendi ali. Eu fui ao CCE, primeiro momento do CCE, vou atrás do livro ali, graças a, Júnior Rabelo, e que é uma pessoa que, o CCE deve a muito, sabe, grande a ela, por um incentivo, tudo que ela nos, nos proporcionou naquela época, que é a pessoa que incentivou o esporte aqui no Brasil. O CCE chegou a uma época que eu não vou falar que superou o salto, mas o CCE chegou numa época da Júnior que estava assim, era, o CCE e o salto eram concursos tão grandes quanto. Elas foram sul-americanos, campeonatos internacionais, a Júnior deu-lhe oportunidade, eu era o técnico de salto da equipe do Banco Rural. Ela deu-lhe oportunidade para a gente de ter informações dos meios. Quem que é o cara bom do CCE? É o fulano. Aí ela trazia o cara para acabar dar aula para a gente. Quem que é o cara bom do adestramento? É o fulano. Isso eu estou falando de mundo, tá? É o cara. Vem cá e traz a aula de adestramento para a gente. Ela era, igual a Vitória, a filha dela, igualzinha, sabe? A Vitória, trabalho com ela até hoje, já tem anos, nem sei quantos anos, mas a Vitória é a cara da mãe, é de vontade de fazer, de realizar, e está até hoje criando e trabalhando, mexendo. Teve agora o Benito, o filhinho dela agora, que é uma gracinha do Conquedo. E um abração para vocês, vocês moram aqui do coração também, que é uma parceria de anos. E aí o CCE virou um gigante. E eu estava lá, eu venci aquilo lá. E o que era bom do CCE? Porque a gente tinha aquela disputa ali de grandes eventos, mas saía. Era churrasqueirada, era bom demais, sabe? Era cantoria. Então, a saudade dessa turma, a saudade disso que eu vivenciei. E foi muito bom, foi muito bom de conhecimento, foi muito bom de relacionamentos. E foi bom, como se diz, enquanto durou, porque hoje eu não tenho mais, eu não tenho mais essa coragem toda, não, que o negócio é feio. Mas foi muito bacana vivenciar essa situação. e o CCE tem um carinho muito grande. Uma que eu quero, não quero deixar de falar dela, minha técnica, as minhas técnicas. Eu tenho técnicas que foram muito importantes para mim. Ana Beatriz, que mora nos Estados Unidos hoje, Pia Aragão e a Isabela Clavaz. São técnicas que realmente me ajudaram muito aqui. E um parceirão que me passou, eu era fiote no negócio, e me passava toda a experiência dele, eu era concorrente dele, mas nunca se me... Eu sentia nele uma abertura enorme. Até hoje, um grande amigo meu, André Giovannini, parceirão, nota 50 milhões, acho que não tem aquela pessoa que me conhece o André que não fala dele. É o cara fenomenal e... É um cara que era aberto para mim. Teoricamente, eu vou falar com você, quando o Lincoln chamou o André para trabalhar para mim, eu ouvi de pessoas, mas, bom, cuidado, André, vai, o patrocinador desse, um competador desse, cuidado com o cara, sabe? Cuidado nada, ele ia lá, passava tudo que sabia para mim, sabe? Eu era ruim para cacete do Desclamento, vou falar com vocês, eu era o pessoal do CCA, tá aí, eu falava, ele tá fazendo, mas ele era ruim para caralho, eu era ruim para cacete, eu fui mundial do CCA, gente, eu só não fui, eu não fui o último, eu fui o penúltimo do Desclamento, tá? mas, poxa, era o que dava babalhar na hora, na época, entendeu? É lógico, eu fui melhorando, fui perfeiçoando, e eu vou falar com vocês que eu cheguei lá, eu vou chegar aqui, eu vou pegar aqueles índios e vou estrapear, né? Que nada, os caras têm os conhecimentos deles, eles têm as técnicas deles, você chegar no cross ali a milhão por hora naquelas foras, aquelas negativas, e só dar aquela equilibradinha ali, é difícil você chegar com esse feeling, de chegar e pegar esse time, de poder ter essa essa vontade, tem um obstáculo, você chega ali nele, você tem que ter um intuito que você vai quebrar aquela torna no meio, que é uma maneira que você tem que montar, é pôr pra trás e entrar pra dentro do cavalo, que ele tem que ir pro outro lado, e a gente não solta, a gente sempre dá aquela equilibradinha, não existe, jogando o cross, é isso aí, é a daquilídez, o milhão por hora. Sérgio, só pra dizer que o André tá aqui, tá assistindo você, André Giovannini. Ó o Ruizinho, mas não é do frac, não, essa live tem que passar na minha noite, pra ter essa história de ter papilar, mas é imprópria. agradecer a presença de André Giovannini, agradecer a presença de André Giovannini aqui na live e do Vitor Alves Teixeira, os dois estão aqui assistindo, muito obrigado pela presença dos dois aqui na live. Sérgio, me conte aí qual o legado que você traz até hoje do CCE e que você usa no salto. disciplina, 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 disciplina. Não tem improviso, tá? Não tem improviso. Vou falar com você que eu montei muito com o Vitor, o rei do improviso. O Vitor é craque. O Vitor pega o cavalo ali, pega você numa aula, ele ajeita você, ajeita o seu cavalo, for funcionando e vai embora. É um craque o cavalo. E sabe, tem as técnicas dele, tem tudo. lá no CCE o que eu achei? Eu ia chegar lá, poxa, eu pegava qualquer aqui de cavalo igual dois sonhos ali, pegava os caras e fazia saltar do meu jeito ali, mas não tinha, eu nunca pegava ali que tomei repugno, que eu tinha uma pegada firme, entendeu? Agora, você chegar lá não tem improviso. Você chegar no arrependimento do esclamento, você tem que saber fazer, você tem que saber as ajudas certas, você tem que fazer as coisas certas, entendeu? E aí, eu comecei a pegar tudo aquilo, aquela bagagem que eu tinha, que era maravilhosa aqui, que me traz coisa demais e essa disciplina, esse ser sistemático sem ser chato. Então, sistema, não adianta você querer chegar num trabalho, numa preparação do cavalo e ganhar só no improviso. Você tem que ser sistemático no seu sistema, acreditar no seu sistema para fazer as coisas certas e aí você acreditar que aqueles resultados vão acontecer, porque o que eu entendi, que eu comecei a fazer é que deu certo. Então, o legato do DCC é isso. O pessoal é sofrido demais, não é fácil, não. Você fazer o treinamento de destilamento, eles são muito focados no destilamento, tá? O treinamento do cross, que hoje, cada dia, é mais técnico, já era, começou a ser, quando eu saltei, já começou a modificar, hoje ainda é mais difícil, ainda mais técnico, mais complexo de fazer e o salto ainda, tá? Eu vou falar um conselho que eu quero dar para os meus amigos de CCR, que eu já estive lá e estou aqui, para focar mais no salto. O que eu vejo um pouquinho, não sei como é que é hoje, o nível de salto também aumentou muito no CCR, mas eu nunca vi um cavaleiro de CCR focar, ter um cavalo ali de salto, de fazer. O Gabrielzinho, lá de Ribeirão, fez isso bem e o moleque novo conquistou grandes resultados. O primeiro, ganhou um badminton, que é um concurso mais difícil, ele ganhou, foi campeão de Andrider. Então, é um moleque que tinha um padrão bom de salto e conseguiu entrar e enxergar o CCR ali. Então, o que eu acho que falta no pessoal do CCR é focar. O melhor cavaleiro do mundo hoje é Chiang, um alemão lá, um piquititico lá. Eu não sei direito o nome dele, não. Porque o cara é um craque, a cavalo no CCR e ele faz cinco estrelas. Ele tem os cavalos dentro de salto. Não estou falando do cavaleiro de CCR nosso, ter cavalo de grande prêmio, não precisa chegar nesse nível, tá? Mas eu acho que os cavaleiros de CCR têm que focar nas provas de salto, ter um cavalo de concurso de salto, até os próprios cavalos de CCR, fazer concurso de três dias. Eu estou falando com você que na minha época eu não via ninguém, quase. Ir com o cavalo de CCR para fazer um concurso nacional de três dias para vivenciar aquilo, ver o melhor do cavalo. Então, você tirar um, dois pontos do destramento, você tem que ralar, mas tem que ralar, tem que ralar, mas tem que ralar muito. Agora, uma falta são quatro pontos. Entendeu? Então, você melhorar seu carro no salto, você tira uma falta, você tira um, duas faltas, você tira oito pontos. Oito pontos do destramento é uma eternidade para você tirar. Agora, oito pontos do salto não é tão difícil se focar. Serginho, eu vi a entrevista do Nelson Pessoa, ele que está treinando agora a equipe de CCR na modalidade, na parte do salto da Austrália. Não sei se você está sabendo, eles agora contrataram o Nelson Pessoa. Caiu o celular. Então, o Nelson Pessoa está treinando a equipe de salto do CCR da Austrália. Então, esse foco aí no salto com o Nelson Pessoa. Ô, Serginho, antes que a gente acabe, que já fazem uma hora, faz uma hora. já? Já. E a gente nem começou ainda, viu? O quê? E a gente nem começou ainda com a parte técnica. Tá bom. Ou seja, mas antes de a gente encerrar essa e começar outra, eu vou fazer o sorteio aqui do kit do Pratique Pismo, tá? Vou fazer o sorteio para quem estiver aí online. Esse aqui é o Ronaldinho. É, esse foi do Doda. Veio do Doda, mas depois o Ronaldo e agora aqui. Vamos fazer aqui. sortear o número. Aqui, se ela estiver aí, é a Malu Underline Ramo. Malu Underline Ramo. Se estiver aí, fala. Se não estiver, a gente vai refazer na segunda parte. Serginho, agora a gente vai passar para... Espera aí, deixa eu só travar aqui. Beleza. A gente vai passar agora para a segunda parte e aí eu vou ter que encerrar a live e abrir outra e esperar um pouco o pessoal chegar. E o pessoal está querendo saber que história é essa do FRAC, viu? Eu estou vendo aqui, eu estou rindo. Ei, pronto, eu estou falando, não dá para falar. No final, no final, no final da live. Mas que isso? Fica no final que eu foda então, está fechado. Beleza, vamos encerrar e abrir outra. Como é que eu faço? Eu encerro e daqui a pouco volta, né? Aí encerra, aí eu vou abrir outra, aí você entra lá e faz a mesma coisa, tá bom? Tá bom, valeu. Atenção, galera, não dá para eu fazer as perguntas que vocês estão mandando agora, só quando eu abrir o tempo para perguntas, aí vocês clicam lá e mandam as perguntas que aí eu vou fazer. Porque aqui, tem 26 perguntas, não tem como a gente fazer tudo agora, né? Então vamos esperar que aí a gente vai ter o tempo certo. Vamos lá. Valeu.